Otávio Jordani de Melo, de 23 anos, morador de Pimenta, estava entubado no CTI da Santa Casa há três semanas, desde que passou por transplante de medula. Ele morreu durante a transferência para um outro hospital, assim como outro paciente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo pode ter começado na saída de oxigênio do décimo andar da Santa Casa, onde funciona o CTI. Os pacientes removidos por causa do incêndio foram levados para os hospitais João XXIII e São Lucas. Até o momento, aproximadamente 15 pacientes foram transferidos, não só por equipes do Corpo de Bombeiros, mas também por equipes do SAMU. Foi feito um trabalho muito organizado e programático, no sentido de que a gente conseguisse evacuar todas as pessoas. Somente do nono e do décimo andar, que foram andares afetados, foram mais de 200 pessoas evacuadas. As equipes do Corpo de Bombeiros já fizeram historias em todos os andares, verificando a condição, a segurança, para que os pacientes pudessem retornar, que é o que é feito nesse momento, e também constataram que não houve nenhum tipo de dano estrutural. Mais de 70 viaturas de várias corporações ajudaram no atendimento da ocorrência. Obrigado.